Música Execução Orçamento Geral do Estado Tinangrinho Rua 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 Rua. Ministro de Finanças Rui Augusto Gomes explica, a execução Orçamento Geral do Estado Tinangrinho Rua 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 R Então, a questão da taxa de execução, agora está carregando o resultado, o resultado é o mesmo que está a avalia. Também está agora o transito ao NAVAC, o orçamento vazio para o programa. A comunhão explica, e é projetos balos e é processo de aprovisionamento. Então, não encerramos o tempo. Vice-chefe bancada CNRT, Patrocínio Fernandes, lamenta teve a sua situação, também o governo está o orçamento bom no ralo plano Barac, mas a execução do orçamento geral do Estado, o Tinegrinrua, o Nuluresinrua, foi em atingir por cento do Nuluresin Tolu. O governo não é o orçamento, tem diferença entre o Tinegrinrua e o Nuluresin Tolu. O governo não é o orçamento, tem diferença entre o Tinegrinrua e o Tinegrinrua, em 2021. Não é o que a gente tem que ver, mas o governo vai ir ao ralo plano do orçamento, se a gente tem a capacidade de executar. A gente tem a ambição, a gente tem a capacidade, a gente tem a execução, a gente tem a fulano, a gente tem a 30% de a gente, a gente tem a execução real. A gente tem que ver, mas o governo, a gente tem a entender o programa, a gente tem a introdução, a gente tem a plana, e então, a gente tem que executar o orçamento, e a gente tem que ver, mas o plano anual, é lamentável. Iari um ruar o Nuluresin Ruane, governo hatou proposta ao orçamento geral do Estado, a mutu dolar americano bilhão idarecim, no Parlamento Nacional, onde financia despesa do Estado, mas bem, a discussão mostra a proposta adicional, a mutu do atos idade nem Nuluresin Lima, onde prejudica o orçamento saiba dolar americano bilhão ruaresin. Nunemos, estou e retinam claram, o Parlamento Nacional aprova tan orçamento retificativo, o montante dolar americano bilhão idarecim, onde implica o gerir um ruar o Nuluresin Ruane, sae todo o dolar americano bilhão tolurecim. Orçamento tinam rir um ruar o Nuluresin Ruane, bot liu e a história orçamental timor-leste nian. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Giamen.